E aí galera, tudo bem? Aos alunos de circo, aí nosso. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão do trapézio que nós temos aqui no espacial. Aqui o nosso trapézio, ali, onde tá aquele rapaz que agora está balançando, é a cadeirinha dos volantes. Os volantes são aqueles que executam o circo. Banquilha sua anta! Tá? Aqui ó, vocês podem ver ali, que tem uma cadeirinha parada. Ali é a cadeirinha onde fica o porto. O porto é aquele que segura os volantes na execução dos números. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre essa questão. Aqui do espacial, 8 metros de altura, tá? Nós temos a rede de proteção, tá? Que sempre é utilizada no trapézio. Às vezes o pessoal pergunta... Vocês não usam redes de proteção? Não, Caio morreu. Porque é muito arriscado. Você está voando, tá? Ela é esticada através de um cabo de aço. Aqui. Tá? Esse cabo de aço aqui. E aqui nós temos... Tá meio... Vai ser com de olhar. Mas esse aparelho aqui, ó. Isso aqui, a gente chama de TIFO. Ou TIFORTE. TIFO, que é o que estica, realmente, a rede inteira. Eu vou subir e fazer um vídeo pra vocês lá de cima, pra vocês terem um pouquinho melhor como funciona. TIFO, TIFO, TIFO.